Fred, como que você vê essa polêmica toda envolvendo a Câmara Municipal de Goiânia? Engraçado, Rafael, porque a gente até teve um debate sobre isso, né, sobre homofobia no legislativo e foi perguntado pra mim se existia homofobia no legislativo. Falei, olha, homofobia existe em qualquer lugar. Não quer dizer que é institucionalizada na sociedade brasileira como uma militância LGBT tenta fazer parecer. Mas o que eu chamo atenção pra esse caso não é simplesmente só a imunidade parlamentar que os vereadores têm e que eles têm de verdade. Quando a gente vai analisar se houve mesmo homofobia, a gente tem que primeiro definir o que é homofobia e que foi algo que o Supremo nunca fez. Em 2019, o Supremo cometeu um dos maiores absurdos inconstitucionais do Brasil, da história do Brasil, quando ele determinou que homofobia e racismo estavam equiparados. Ou seja, o Supremo passou em cima do Congresso, inclusive num projeto de lei que já havia sido rejeitado, acho que em 2011, PL-122, tratava mais ou menos do mesmo assunto. Esse projeto foi rejeitado, o Supremo passou por cima do Congresso e determinou que homofobia agora e racismo são a mesma coisa. Então, por isso que a pena aplicada pode ser a mesma coisa, racismo é um crime inafiançável, não precisa nem da autorização da vítima pra pessoa ser processada. Então, o que aconteceu? A militância LGBT, que eu já falei muitas vezes e falo de novo, que não tá preocupada com o indivíduo LGBT, com as garantias individuais do indivíduo LGBT, tá preocupado com a militância, que é completamente diferente, ela vai se aproveitar disso pra processar todas as pessoas que ela conseguir. Eles vão realmente criar uma casta de privilegiados por causa da decisão do Supremo. A decisão do Supremo, se ela quisesse ser correta, se ela quisesse ser coerente constitucionalmente, ela deveria descrever a equiparação de racismo mais quanto ao preconceito por opção sexual e não simplesmente por homofobia. Porque hoje em dia, pela mesma fala que um LGBT ou que algum militante LGBT profira e um heterossexual profira, o heterossexual é processado e o militante LGBT não, pela mesma fala. Então, por exemplo, se uma empresa hoje chegar e falar, olha, vou dar emprego hoje aqui, vou contratar só LGBTs. Essa empresa não tá cometendo heterofobia, não tá cometendo discriminação por opção sexual. Agora, se uma pessoa chegar e falar, vou contratar só héteros, não vou contratar LGBTs, ela tá incorrendo crime de racismo. Então a gente tá vendo essa bagunça hoje em dia e justamente por causa dessa decisão do STF, que mais uma vez abusou das suas prerrogativas, avançou em cima do Congresso e a militância LGBT tá aproveitando pra processar. Eu não vi as falas, mas pelo que eu entendi, não houve nenhuma ameaça de violência. Então a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é homofobia. Porque vamos supor, um pastor ou um padre que vai pregar segundo suas doutrinas, seus princípios religiosos, a coisa ali que ele vai falar é que a militância pode entender que ele tá cometendo homofobia. Então agora você acabou com a liberdade religiosa no Brasil. Então essa decisão do Supremo foi extremamente prejudicial, porque ela deixou um conceito extremamente subjetivo, e agora a gente tá vendo isso aí. Os vereadores vão pagar, pra mim foi completamente errada a abertura desse inquérito, os vereadores vão perder tempo tendo que responder isso aí. E mais uma vez a imunidade parlamentar, ela é infligida no Brasil, ela é atacada no Brasil, com algo completamente desproporcional, que atende somente aos interesses da militância, não atende o interesse de nenhum indivíduo LGBT. Vou deixar claro mais uma vez, já passo pro Fred, o nosso respeito absoluto a todo qualquer homossexual. Estou falando aqui dos militantes. Sem dúvida, sem dúvida, é diferente. A militância e os homossexuais são coisas completamente diferentes. O meu respeito absoluto. Cada um tem o direito de escolher o que quiser. Agora a gente tá falando da questão do passaporte sanitário, Fred. A pessoa não tem o direito de escolher ou não se vacinar? Na vida também, a pessoa tem o direito de fazer as suas escolhas, por isso ela não é melhor nem pior do que ninguém. Pois não, Fred? Vamos lá, olha que engraçado, né, Rafael? Até pra gente tratar desse assunto aqui, primeiro a gente tem quase que fazer um pedido de desculpas preventivo aqui pra dizer que nós não estamos sendo homofóbicos. Olha que absurdo. E muitas vezes eu vejo a militância, sou criticado pela militância, falando, ah, você disse que você não é contra o indivíduo LGBT, mas você é contra a militância. Sim, e eu sempre vou reiterar isso. A militância não representa os indivíduos. Eu não falo só da militância LGBT. A militância negra também não representa os indivíduos negros, e a gente tem claros exemplos disso. Por exemplo, no primeiro ano do governo Bolsonaro, o número de pessoas mortas por violência caiu em torno de 20%. E a militância sempre diz pra nós que as pessoas que mais morrem por violência são justamente indivíduos negros. Ou seja, no primeiro ano do governo Bolsonaro, ele reduziu em 20% o número de indivíduos negros mortos. Isso aconteceu também no meio dos LGBTs. Os dois primeiros anos do governo Bolsonaro caiu 20% os dois anos seguidos o número de indivíduos LGBTs mortos. E eu nunca vi nenhum militante, nem LGBT, nem militante negro, elogiar o governo Bolsonaro por essa queda. E são quedas que não aconteceram nos governos que eles costumam bajular. Eles são muito, digamos assim, afeitos aos governos de esquerda, mas no governo de esquerda do Lula, entre 2007 e 2012, pedaço da Dilma também, o número de militantes de LGBTs mortos triplicou. Então, se a militância realmente se preocupasse com o indivíduo, ela estaria justamente parabenizando o presidente que reduziu o número de indivíduos mortos, das minorias que eles dizem defender que foram mortos. Mas isso não acontece por quê? A militância se preocupa em resolver os problemas da militância. A partir do momento que o racismo acabar, a militância negra não é mais necessária. A partir do momento que a homofobia acabar, a militância LGBT não é mais necessária. Então, eles sempre vão atuar pra manter justamente o que eles dizem querer combater.